Felipe Neto agora está criticando os influencers que fazem divulgação de cassino online e aposta esportiva. Ele, que durante muito tempo divulgou a Blaze e que ganhou milhões e milhões de reais por isso. É ou não é um dos maiores hipócritas da internet brasileira? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, porque vocês estão vendo que eu estou viajando, né? Já vou explicar pra vocês onde é que eu estou e pra onde eu vou, mas eu fiz questão de parar aqui e gravar esse vídeo, porque a gente está num momento crítico, onde esse movimento de gente entrando nessas plataformas de aposta esportiva, cassino online no Brasil, está crescendo assustadoramente, tá? E eu preciso, olha a palavra que eu estou usando, eu preciso que você, que é meu inscrito, que é meu seguidor, que você me escute com muito carinho, sabendo que eu tenho uma gratidão enorme a cada um de vocês que me acompanha aqui e eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar aqui, porque eu preciso tentar te ajudar a não cair nesse mundo nebuloso que é o mundo das apostas, tanto em aposta esportiva como cassino online, tá? Eu já vou fazer a distinção aqui, vou explicar como que as apostas esportivas estão sendo usadas pra te jogar em algo que é muito mais perigoso. Deixa eu só contextualizar onde é que eu estou. Estou nesse momento aqui no aeroporto de Doha, no Catar. Ó, vou mostrar um pouquinho aqui. Estou fazendo um pit stop aqui de 5 horas. Peguei 15 horas de voo de São Paulo pra cá. Vou dar 5 horas de pausa aqui e aí pego mais um voo de 8 horas e pouquinho até Seul, na Coreia do Sul, que é meu destino, vou ficar lá 4 dias e aí eu retorno pro Brasil. Se você quiser acompanhar a minha viagem, eu vou colocar tudo no meu Instagram. Meu Instagram tá sempre aqui. A direção, a produção sempre coloca por aqui. Então você me segue lá pra você acompanhar a minha viagem. Bom, eu resolvi nesse meu pit stop aqui, enquanto eu tô tomando um cafezinho que custou a bagatela de 12 dólares, né? Primeiro eu tomei, eu comi um sanduíche com uma coca zero, deu 40 dólares. A maravilha de estar no Catar é isso, né? Aqui todo mundo tem muito petrodólar e aí os caras botam tudo lá nas cuculhas. E agora tô tomando um cafezinho de 12 dólares. Então, eu resolvi parar aqui com a minha rinite atacada de ficar preso no avião 15 horas e fazer esse vídeo porque eu preciso tentar impactar positivamente na sua vida em relação a esse negócio de plataforma de aposta. Por quê? Porque é onde você olha hoje, você vê essa porra sendo divulgada. É em jogo de futebol, é em jogo de basquete, é em outdoor, é na internet, tudo que é lugar. Cada vez mais influencers divulgando essa porra. Inclusive, amigos meus, eu já vou mandar um recado pra esses amigos meus. E por que isso? Porque essas plataformas estão pagando muito bem. Mas muito, muito bem. Pra você ter uma ideia, Vocês sabem muito bem que aqui no canal a gente faz 6 lançamentos por ano de infoprodutos. Curso de inglês, treinamento pra você aprender a ganhar dinheiro com inteligência artificial, treinamento de investimentos e educação financeira. São coisas que vão agregar na sua vida e que também vão gerar um recurso pra mim. Então são 6 lançamentos no ano, tá? Um a cada 2 meses. O dinheiro que eu faço com esses 6 lançamentos juntos, o total, eu faria em um mês, divulgando plataforma de cassino online aqui. De aposta esportiva ou cassino online. O que é que seja. Você tem uma ideia. Então você vê o quanto de dinheiro que esses caras colocam, tá? E aí você já tem que, meu irmão, ligar os pontos. Se eles colocam tanto dinheiro, é porque eles ganham mais ainda. E se eles ganham mais ainda, é porque muita gente tá perdendo. Tem uma estimativa, inclusive, que são algumas dezenas de bilhões de reais que estão sendo perdidos todos os anos pelos usuários dessas plataformas. E aí, logicamente, eles têm que botar muita grana na mão de influencers pra te convencerem a entrar numa porra que é tão ruim. Que faz neguinho perder dezenas de bilhões de reais. Inclusive agora o governo brasileiro, inclusive, tá entrando nesse meio pra pegar a parte deles. Eles querem tributar porque eles viram que é muito dinheiro. e que é uma combinação maravilhosa. É muito dinheiro que eles vão fazer, às suas custas, e é algo que vai empobrecer você cada vez mais. E não tem nada que o governo queira mais do que empobrecer você. Porque aí você fica cada vez mais refém do Estado. Você fica à mercê de Bolsa Família, você fica dependente de um auxílio disso, auxílio daquilo. Você passa a ter que usar o SUS, escola pública, transporte público, porque você não tem recurso pra contratar esses serviços particulares de uma qualidade melhor. E aí você vira escravo do Estado. Então o governo viu e falou, porra, isso aqui é maravilhoso. Eu vou ganhar dinheiro e ainda vou empobrecer o povo e deixar o povo cada vez mais dependente de mim. É isso que eu quero. Então, tanto é que a Caixa Econômica agora já tá com planos de lançar a sua própria plataforma de apostas. Gente, pra manter esse ecossistema todo de pé, só com muita gente perdendo dinheiro. E quem é que perde dinheiro? É quem usa essas porras. Então você precisa se blindar. Você viu qualquer influencer, qualquer criador de conteúdo que você goste divulgando essa porra, para de seguir. Para, para. Ignora essa pessoa. Porque um dia você vai estar fragilizado de alguma forma, o cara vai usar a copy certa. Copy é o texto de venda, tá? E você vai clicar nessa porra e vai se fuder. É batata. E aqui vai um recado para os meus amigos que estão divulgando essa porra. Vocês parem de ser pilantras, vocês parem de ser vagabundos. Eu sei que quando vocês deitam à noite para dormir, vocês sabem, vocês têm noção que vocês estão sendo vagabundos e estão fudendo o público de vocês. Parem de ser pilantras e vagabundos. Isso é dinheiro maldito que tá entrando no bolso de vocês. É dinheiro do sofrimento dos outros, porra. Vocês não precisam dessa porra. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente por isso, gente. Porque vocês... Eu passei daquela fase de querer ajudar todo mundo, de achar que eu vou conseguir mudar o mundo. Quando a gente é mais jovem, a gente pensa isso. Até porque eu percebi que as pessoas preferem viver numa... Uma esfera de ilusão do que encarar a realidade de frente. A realidade é dura, machuca, né? Mas eu, de fato, eu, pela gratidão que eu sinto, cada um de vocês aí, eu, de fato, me preocupo muito com o que tá acontecendo do lado daí da tela, tá? Com vocês. Porra, eu me preocupo pra caralho. Eu tô sempre buscando formas aqui de fazer vocês evoluírem em todos os aspectos da vida de vocês. E uma grande forma de vocês evoluírem é não caindo nessas merdas. Porque isso aí vai ser um atraso de vida que você não faz ideia. Quando vocês entram nesse mundo, vocês vão destruir a saúde mental, financeira e física de vocês. E aí vocês vão dizer, ah... Não, mas o influencer que eu acompanho, ele faz divulgação de aposta esportiva, não é de cassino online. Já vou falar sobre isso. Antes, só quero lembrar você, tá? Que, olha só o boneco que eu tô usando. Gostou? Aqui eu não faço divulgação de cassino online, não. Eu faço divulgação de coisa boa pra você. Camisetas da Alphacol. As camisetas dry fit mais baratas do Brasil. Não tem pra bater o preço. Alta qualidade, iradas, baratíssimas. Menos de 40 reais é uma camiseta de dry fit irada chegando na tua casa. Lembre de usar o cupom Brigadeiro, tá? Escolhe lá o modelo, você vai adorar. Link está no comentário fixado. E quero lembrar também que suplemento, vitamina, acessório de treino é Growth. Growth é cupom Brigadeiro. Não me traia, porque eu não traio vocês jamais. Usando cupom Brigadeiro, você tem desconto, tem benefícios. E se você fizer uma compra acima de 300 reais, usando cupom Brigadeiro na Growth, você me manda o print do pedido lá e você vai concorrer esse boné, que é item de colecionador. Patinado, não sei o que, bordado. Etiquetinha do UFC dentro. Está até com um negocinho de autêntico. Esse boné aqui só tem quem lutou ou quem foi córner de lutador em um evento específico do UFC. Então tem pouquíssimas unidades no mundo e pode ser seu. Comprou acima de 300 reais na Growth com cupom Brigadeiro, manda o print pra mim que tu vai concorrer. Você vê, eu trago aqui iniciativas e eu só fecho com patrocinadores que vão agregar alguma coisa. Pô, tu quer comprar uma blusa maneira, não quer ficar andando igual um mulambo, porra, Alphacore, menos de 40 reais. Vai dar um up na tua autoestima, uma camisa maneira, barata. Growth, pô, melhores suplementos, sem sombra de dúvida, não é caô. Barato. Coisa maneira pra vocês. Eu jamais vou trazer aqui uma porra de plataforma, de cassino online, porque essa porra vai destruir a vida de vocês. E, mas, como eles oferecem muita grana, muita gente pega. E aí o que eles estão fazendo agora pra não queimar tanto filme dos influenciadores? Não, não. Fala que você tá divulgando a posta esportiva. Só que, gente, qual desses sites que é exclusivo de a posta esportiva? Fala pra mim. Todos eles, quando você clica e entra, ah, o influenciador vai falar, não, aposta aqui, que tá muito legal, jogo do Brasileirão, Botafogo e Flamengo, o Botafogo deu uma piaba de 4x1 no Flamengo. Desculpa aí, galera, tem que falar, né? Pô, aposta aqui, não sei o que, que o Botafogo vai ser campeão. Meu irmão, tu clica ali, tu entrou no site, já vai ter ali piscando ali embaixo. Jogos online, cassino, jogo do tigrinho, roleta, blackjack, foguetinho. Porque é dali, ali você tá apostando contra o algoritmo. É dali que vem o grosso do faturamento dessas plataformas. E elas utilizam até de gatilhos mentais e brincam com a psique humana pra te fuder. O que eles fazem? Durante um certo período, eles ficam, eles permitem que você tenha pequenas vitórias, que você ganha uma merrequinha, algumas vezes, por tempo suficiente pra você criar o hábito de usar aquela plataforma. Ou seja, eles deixam você ter a ilusão que você tá ganhando, te dando pequenas vitórias por um tempo suficiente até que você se torne viciado naquela porra. Uma vez que você viciou, aí eles começam a tomar o teu dinheiro pesado. Aí tu vai começar a apostar mais, aí tu começa a perder. Aí vai pegar dinheiro emprestado pra jogar, vai se fuder. Vai fuder a tua família e tu vai acabar tirando a própria vida, que é igual um monte de gente faz. Então, eles... Esse negócio é estudado de uma forma pra te fuder. E eles tão usando a aposta esportiva como uma isca pra trazer você pra dentro da plataforma. Uma vez que você tá ali, eles começam, então, a te ofertar toda hora ali promoções pra você migrar pra parte de jogos online. E aí você vai dizer, não, Brigadeiro, mas eu sou super controlado. Eu sei, eu sei parar. Não sabe, irmão. Não sabe. Vai por mim, não paga pra ver. Não paga pra ver, porque tem muita gente estudando o funcionamento do cérebro humano pra tirar o dinheiro do teu bolso. Vai por mim. Vai por mim. Não entra nessa porra, não. Por favor, não entra nessa porra, não. Vocês têm que entender que é o seguinte. Embora, é o que eu tava falando no começo do vídeo, que a ilusão é mais gostosa. É mais legal você acreditar que você vai ficar rico com uma aposta do que com o esforço do seu trabalho. Mas não existe atalho, gente. Não existe atalho. Não existe você ficar rico, dar um porradão de uma hora pra outra, clicar no botão, isso não vai acontecer. E se acontecer pra cada um que consegue, existem milhões e milhões e milhões que destroem as suas vidas. Qual que é? Tu acha que a probabilidade tá ao seu lado ou contra você? Se a chance é uma em alguns milhões, não precisa nem entender muito de matemática pra perceber que tu vai se fuder. Então não faça isso não, tá? Se você seguir algum tipo desses influencers, já se blinda, para de seguir, para de acompanhar. Já saiba que qualquer influencer, incluindo os meus amigos, qualquer influencer, e também amigo ou caralho, porque o cara que faz isso aí eu não posso mais considerar amigo, porque já mostra que tem problema de caráter. Ex-amigos, então. Incluindo meus ex-amigos. Esse tipo de gente eu não quero perto. Cara, você tá nessa jornada da internet, você viu o cara divulgando a pós-esportiva, cassino online, já saiba que esse cara está dizendo, olha, eu quero fuder você, a sua família, eu quero a desgraça da tua família pra botar um dinheiro no bolso. É isso. Para de seguir. Esse pessoal não é digno da sua atenção, não é digno do seu carinho, não é digno da sua admiração. Pelo contrário, eles vão usar a sua admiração, o seu carinho pra fuder você. Então, para com essa porra. Para com essa porra. Não entra. Não entra. Meu irmão, isso aí vai... Não é possível que ninguém não tá enxergando a merda. Ó, estamos em 2024. Não sei porque eu olhei pro relógio pra falar que a gente tá em 2024, mas estamos em 2024. Me cobrem, daqui a uns anos, essa porra vai gerar um problema tão grave no Brasil de saúde pública, de saúde mental. Meu irmão, vai ser uma parada assustadora. O Brasil, ele passou todos os países em número de usuários dessa porra de cassino online do caralho. Por quê? Porque a gente é um povo de QI baixo, com pouquíssima educação financeira, com pouquíssimo estudo. E isso leva a galera a ser desesperada e achar que vai dar um porradão e ficar rico de uma hora pra outra. É uma combinação mortal que vai trazer consequências perigosíssimas e cruéis pro nosso futuro. Mas, os influencers não tão nem aí. Até que tudo exploda, eles querem só a parte deles. Então, meu irmão, para de seguir esse tipo de gente. Não faça isso. E blinde a sua casa. Blinde a sua casa. Não deixe essa porra entrar na casa de vocês. Por favor. Tá? E agora sim, clica aqui. Comentário fixado. Dá uma olhadinha nas blusas da Alphacol. Cupom Brigadeiro. Faça sua compra na Growth. Cuida da sua saúde, tá bom? Vai treinar. Compre seus suplementos. Cupom Brigadeiro na Growth também. Não me traia, porque eu não traio vocês jamais. Tá bom? Um grande abraço e ouço.